Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos ver as plantas que eu tenho aqui dentro de casa, algumas das plantas e recentemente eu trouxe mais plantas para dentro de casa, então eu vou fazer uma atualização das plantas de dentro de casa Gente, aqui o sol está muito quente, então eu precisei estar trazendo mais plantas para dentro de casa Como vocês sabem, meu espaço é pouco, então normalmente nessa época, quando aproxima o mês de agosto aqui o sol fica muito quente, muito vento, então algumas plantas sentem bastante Trouxe mais algumas plantas para dentro de casa, como eu já falei e quero atualizar para vocês Aqui eu tenho o Filodendo Brasil E tem algumas que eu tentei trazer para dentro de casa, mas estão muito grandes, então não consegui Então eu trouxe as plantas menores e depois eu vou organizar o quintal e em breve eu mostro aí para vocês como ficou a organização do quintal. Eu preciso trocar algumas de lugar e depois eu atualizo aí para vocês Aqui eu tenho Minis Samambaia, tenho esse trevo, clorofito e junto eu tenho essa Dracena Dracena pau d'água. E aqui eu tenho essa Monstera Pleomele Aqui eu tenho um vasinho com dólar Vasinho pendente Gente, essa plantinha rende bastante, olha o quanto o vaso encheu Aqui eu tenho as espadas, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara Essas já ficavam aqui dentro de casa Aqui nesse outro vaso eu tenho a Glaonema Aqui eu tenho um vasinho com o cingonho rosa Esse eu tirei algumas mudas E olha só, agora ele começou a brotar As folhinhas quando saem, elas saem bem rosadas Aí depois elas vão ficando verdes Mas é uma plantinha que rende bastante E é bem decorativa Aqui eu tenho mais uma Glaonema Essa aqui eu cultivava ela dentro de casa Levei para o quintal porque ela está muito grande Então lá ela não gostou muito, voltei ela para dentro de casa Aqui eu tenho uma Pileia Olha, essa eu replantei ela recente E ela está muito bonita Quando você replanta, ela fica com as folhas assim bem maiores Revigora a planta E essa é uma planta que rende bastante Quem me acompanha aí com certeza lembra Essas plantinhas aqui, elas ficavam aqui nesse canto Mas como eu precisava trazer essas folhagens para cá Eu precisei de mudar de local Trouxe para cá E aqui eu trouxe também esse Lírio da Paz Esse é o Lírio da Paz Variegata Aqui eu tenho Calícia Fragan Essa é cultivada na água Dias atrás eu mostrei Algumas plantas que eu cultivo aí na água Vou estar deixando o link aí na descrição desse vídeo Aqui eu tenho uma Alocásia cuculata Em um pequeno vasinho Aqui eu tenho um arranjinho com as jiboias Aqui eu tenho os Amiocuca Essa também é cultivada na água Aqui mais um vasinho Aqui mais um pequeno vasinho com a Monstera Adansone Aqui eu tenho um vasinho com a jiboia Um mini vasinho E aqui eu tenho essa suculenta Essa aqui eu replantei Ela estava bem cheia Aí eu retirei algumas mudas E deixei apenas essas três mudinhas Deixei apenas essas três mudinhas aqui E uma outra que eu precisei de trazer para dentro de casa Foi esse ficus Gente, essa é uma planta que cresce bastante Eu achei que o crescimento dela é bem rápido Quando eu adquiri ela Ela estava em um vasinho menor que esse Eu passei para esse vasinho um pouco maior E olha só o quanto ela se desenvolveu Eu acho que ela era mais ou menos isso Quando eu adquiri E olha o quanto ela está linda, maravilhosa Eu havia pensado em passá-la para um vaso maior Mas por enquanto não vou passar Porque já percebi que é uma planta que cresce bastante Então aqui ficou assim, olha Bastante plantas dentro de casa E aqui eu tenho mais uma Aqui eu tenho essa glaonema Aqui eu tenho jiboia prateada Só lembrando pessoal Essas são plantas de dentro de casa A maioria são plantas de sombra Plantas de sombra ou meia sombra E aqui eu tenho mais algumas Aqui eu tenho esse filodendro Em um pequeno vasinho Aqui eu tenho um arranjo Com o comigo ninguém pode E algumas espadas E jiboia Todas aqui cultivadas na água Aqui eu tenho uma Aqui eu tenho mais uma jiboia Aqui eu tenho a palmeira ráfia Essa também cresce bastante Eu passei ela para um vaso maior E ela cresceu muito Se você quer uma planta bem compacta Plante em um pequeno vaso Porque gente Tem algumas plantas que crescem bastante Aí você precisa ter um espaço maior aí para elas E meu espaço aqui está bem disputado Aqui eu tenho uma zamiocuca Inclusive essa aqui eu Amarrei ela aqui Olha Então para ficar mais compacta Você Juntar as folhas E amarra com um cordão Ou um tecido E aos poucos você vai deixando ela do formato que você queira E aqui eu tenho mais algumas plantas Que não são cultivadas Sim, dentro de casa Mas é um local onde pega apenas frestas de sol Aqui eu tenho uma alocásia Como eu falei para vocês Olha aqui Está ventando bastante Aqui nesse corredor Normalmente não pega sol Porém nessa época Pega algumas Freças de sol Olha só O solzinho chegando aqui Também a parreira Está caindo as folhas Então Já clareia bastante Aqui Aí aqui eu tenho abacaxi roxo Tem esse vasinho aqui com abacaxi roxo Aqui eu tenho rosa Junto Aqui no mesmo vaso Aqui eu tenho algumas dracenas Tenho ela variegata E tenho essa com a folhinha verde Aqui mais uma glaonema Aqui eu tenho esse lírio Maranta Essa rendeu bastante O vasinho já encheu Aqui eu tenho uma palmeirinha Uma palmeira chamadória Aqui eu tenho a alocásia E aqui umas mudinhas que eu fiz Maranta e alocásia variegata Essa aqui está brotando Quando eu plantei ela Estava com as folhas maiores Porém Secaram as folhas E agora ela está brotando Aqui eu tenho mais um lírio Esse aqui é o lírio aranha Aqui mais umas mudinhas de jiboia Esse aqui eu fiz recente Aqui eu tenho uma Tayoba Aqui mais um filodendro Um vaso Mais um vaso de espadas Gente eu tenho bastante espadas aqui Eu já falei em outros vídeos Essas espadas Aqui as pessoas descartam Na rua Sempre que eu vejo eu pego Então eu tenho vários arranjos Com as espadas Aqui eu tenho A alocásia cuculata Tenho comigo ninguém pode Aqui mais um comigo ninguém pode Esse aqui tem a folha verde Aqui eu tenho a monstera dançone Que está enorme Olha só gente Essa monstera eu cultivava Em um pequeno vaso Passei para um vaso maior E olha o quanto ela cresceu E não parou por aqui Olha onde ela vai Subiu aqui na janela Está indo olha Quase chegando lá na parreira E aqui eu tenho mais Comigo ninguém pode Tenho esse aqui Esse aqui eu encontrei Jogado na rua Então eu fiz o replante Ele está assim lindo O caule que eu plantei Que eu cortei o caule Plantei aqui Coloquei aqui junto Já brotou Olha o tamanho E olha gente A folha é bem grande Bem comprida Esse aqui foi um achado maravilhoso Esse eu não tinha E aqui olha Mais um comigo ninguém pode Esse tem a folha pintadinha E aqui eu tenho esse Maravilhoso também Aqui eu tenho esse Outro gigante Que esse aqui também Foi um achado Eu tenho desse Porém essa muda Essa muda que eu encontrei Na rua Peguei achando Que fosse diferente Porque ele tinha A folha bem pequena Porém é igualzinho Os meus Cresce bastante Esse ele é plantado Em um pequeno vaso E mesmo assim Olha está gigante E aqui eu tenho Uma Iris da praia E aqui eu tenho um vasinho Uma garrafa pet Com clorofito Aquela suculenta Que eu falei pra vocês Que eu fiz o replante Olha Plantei ela aqui Nesse vasinho Tirei as mudinhas menores E plantei aqui É uma plantinha Que pega muito fácil Ela nem sentiu Já tem alguns dias Que eu plantei Aqui eu tenho Um arranjo Com dólar E o abacaxi roxo O dólar aqui Olha Ele está com as folhas Assim meio amareladas Porque ele ficava no sol Então eu troquei De lugar E aqui Tem algumas Plantas pendentes Voltando aqui Nas tendentes Eu tenho A barba de Moisés Esse aqui Está precisando De replante Esse aqui Olha Também não está muito bem Esse aqui Foi o frio Esses Esses dias Aqui está fazendo Um friozinho Então olha Queimou as folhas Isso aqui É uma Tradescante A variegata E aqui eu tenho Essa outra Essa outra plantinha Essa é a Calícia Repens Que a gente conhece Como dinheiro Em penta Ou tostão Essa é uma plantinha Que vai bem Em qualquer local Onde você Coloca ela Ela Se desenvolve Bem Aqui eu tenho Plectrantos Olha Olha que lindo Esse aqui Também É uma planta Que rende Bastante E aqui Eu tenho Um vaso Com a Pelionia Repens Esse aqui Agora que Começou A se desenvolver Então é isso Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que você Tenha gostado E à medida Que eu for Organizando As plantas Do quintal Eu vou Mostrando Para vocês E se você Gostou Do vídeo Deixe aí Seu like Compartilhe Com os amigos Se não é inscrito Se inscreva No canal E ative O sininho Das notificações Para não perder Nenhuma novidade Meu muito obrigada A você Que me acompanhou Até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau